Quem pode encarar um lobo cinzento? O lobo cinzento, como predador de topo, pode enfrentar outros grandes carnívoros, como ursos e linces, em disputas territoriais. Além disso, eles podem interagir com presas potenciais, como cervos e alces, durante atividades de caça. No entanto, é crucial lembrar que as interações na natureza variam, e a adaptação comportamental desses animais é complexa e dependente de várias circunstâncias.